Música 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 Marzia Gatia Tu comentaste Deusa Vania Tanha Cadê o diabo? Ele possui, minha mulher, possui, minha Tu largaste a minha vida, só para ficar só Tu colheste as mentiras, e o diabo te levou Mas eu tentei, eu não tive medo Ele só fracassei, porque ele está dentro Ele possui, minha mulher, possui, minha Cadê o diabo? Ele possui, minha mulher, possui, minha Deus me enviou, esse é te esforçar, para poder te encontrar Mas o diabo tomou conta, para nunca te achar Mas eu tentei, eu não tive medo Ele só fracassei, porque ele estava dentro Fizeste um pacto, e tu amaste o diabo Cadê o diabo? Ele possui, minha mulher, possui, minha Cadê o diabo? Ele possui, minha mulher, possui, minha Justine o Dinamicopo Mills O Black do Sessão Aê galera Eu tá no time Tá ligado De Moçambique Esse é o S De Moçambique Sync De Moçambique De Moçambique Dos